A Atena Tecnologia A Atena Tecnologia está aqui hoje para poder trazer, na verdade, uma solução de inovação para as entidades. Então, nós temos um conceito forte de parceria com as entidades e a gente veio, além de falar da Atena, falar de inovação. Trazer o conceito de inovação que agrega toda a nossa solução para apresentar para as entidades. Então, a gente trabalha muito forte nesse quesito de inovação, com projetos de inovação geomologados na Atena e parcerias estratégicas também voltadas para isso. Então, é mais pensando mesmo no campo de inovação e trazer essa solução para as entidades. Pensando na solução, nós temos os módulos de gestão para toda a entidade. Então, tanto da área de benefícios, como da área de cadastro, da área financeira e contábil. Então, a gente traz um sistema com um modelo de integração muito forte. E com a parte de relacionamento com o participante também muito forte. Até porque o objetivo fim da entidade é prover o serviço para o participante. Então, toda a nossa solução, no final de tudo, gera informações para o relacionamento com o participante. Com um sistema forte na parte de registro de atendimentos e também de comunicação com o participante. Com a emissão de estratos, simulações. Isso tudo de uma maneira bem integrada e que facilita tanto o acesso do participante, como a comunicação entre a entidade e o participante. O modelo de negócio do Atena PrevNet, ele traz tanto uma vantagem para as entidades pequenas, como para as grandes entidades. Então, como? Porque ele pode ser um sistema que pode ser hospedado em um host terceirizado, em um serviço de nuvem, por exemplo. Então, se a entidade não quer manter uma infraestrutura interna para poder hospedar esses sistemas, nós temos algumas parcerias de hospedagem dessa aplicação em outro ambiente. Inclusive, um ambiente até contratado pela própria entidade, se for o caso. Então, não existe essa limitação de onde eu hospedar minha aplicação. A versatilidade chega a tal nível onde eu posso implantar toda a solução em uma única máquina. Ou então, dividir essa implantação, tendo ela sendo implantada com o servidor de banco de dados, separado do servidor da aplicação, separado da parte de negócio. Então, a flexibilidade é muito grande com relação à hospedagem e a redução do custo também de manutenção de infraestrutura.